Vamos brincar em paz Com muito amor de coração aberto No bloco sensação Tomara que dê certo Cristina e Mané Fanho Titi e João Cambão Juntos em cima do trio Da maior animação Juntos em cima do trio Da maior animação Só tem um detalhe Nosso bloco concentra mas não sai Já chamei o moedor pra dizer Agora parece que a coisa vai Tomara que dê certo O fim desta confusão Entre o prefeito Bright E o governador Brandão Dessa briga por espaço Não pega bem Não é legal Quero ver todo mundo Brincando no alto astral O povo só quer saber Onde vai pular o carnaval O povo só quer saber Onde vai pular o carnaval Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz Com muito amor de coração aberto No bloco sensação Tomara que dê certo Tomara que dê certo Cristina e Mané Fanho Titi e João Cambão Juntos em cima do trio Na maior animação Juntos em cima do trio Na maior animação Só tem um detalhe Nosso bloco concentra Mas não sai Já chamei o moedor Pra dizer Agora parece que a coisa vai Tomara que dê certo O fim desta confusão Entre o prefeito Bright E o governador Brandão Nessa briga por espaço Não pega bem Não é legal Quero ver todo mundo Brincando no alto astral O povo só quer saber Onde vai pular o carnaval O povo só quer saber Onde vai pular o carnaval Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Tomara que dê certo Vamos brincar em paz Dando tudo certo Vai ser bom demais Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz Estamos brincar em paz Vamos brincar em paz